A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Que piquenique divertido! Eu estou com muita fome! Eu tenho uma cesta de piquenique, então não se preocupe! O que tem na cesta? Um sanduíche! Ah! E o que tem no sanduíche? O que tem no sanduíche? Alface e tomate O que tem no sanduíche? Azeitona e abacate Aqui está! Aqui está! É pra você! Espero que goste! Aqui está! Aqui está! Pegue um pedaço E acabe com uma fome! Ué! 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 O que tem no sanduíche? Legumes saborosos! O que tem no sanduíche? Ué! Queijo bem cremoso! Ué! Aqui está! Aqui está! Aqui está! É pra você! Espero que goste! Aqui está! Aqui está! Pegue um pedaço E acabe com a fome! Ué! 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 O que tem no sanduíche? Amendoim e geleia? Ué! O que tem no sanduíche? Ué! Ué! Parece uma delícia! Ué! Ué! Aqui está! Ué! Aqui está! Ué! É pra você! Eu espero que goste! Aqui está! Aqui está! Pegue um pedaço E acabe com a fome Que sanduíche bom Eu realmente amei Obrigada pelo sanduíche! Ué! Eu também Adorei! Hahaha!